Toda a equipe da drogaria colaborou com a campanha, que já arrecadou vários materiais que vão ser entregues no lar dos idosos. João Elias de Carvalho, responsável pela ação, explica como é possível participar. Nós estamos arrecadando desde fraldas, pomadas, passaduras, sabonetes, todos aqueles materiais para a parte de higiene dos idosos no momento é muito importante. Vai ajudar, principalmente nessa época do frio. Pode estar trazendo até o dia 30 de junho, está aberto. Quem venha, pessoal, ajudem, ajudem o máximo que puder. Se não puder vir aqui na farmácia e entregar, vão direto lá no lar dos idosos, com certeza vai ajudar e muito. Eu já fiz essa campanha em outras épocas, em outra drogaria que eu trabalhava e foi muito boa. Os clientes participaram, eles ajudaram, trouxeram de casa roupas, sapatos, cestas básicas e esses produtos todos que, na realidade, o lar está precisando. Então, foi nesse momento aí que eu tive a ideia, opa, vou ajudar. Da melhor forma que nós pudermos ajudar Nova Lima, nós estamos aí para ajudar.